Música Olá minha gente, meu nome é João Vitor Casimiro, suco pira, bem vindo mais um vídeo do canal Cinema Geral. Gente, tô de volta com o quadro desbravando no cinema, no desbravando no cinema de hoje, eu vou assistir o filme abominável. Música 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 E gente, tô aqui na Play Art do Shopping Metrópole, porque hoje eu vou assistir o filme abominável. Gente, olha, eu vou te mostrar alguns pôsteres e displays de chão daqui do cinema. Gente, olha, olha só esse display de chão do filme Malévola, Dona do Mal. Eu acho que eu vou achar esse filme. Eu espero que o próximo desbravando no cinema eu assista esse filme. Olha o pôster do filme Zubiland, já tive duas vezes. Projeto Gemini. Malévola, Dona do Mal. Eu acho que eu vou achar esse filme Malévola, Dona do Mal. Link Perdido, It Capítulo 2. Nossa, gente. Gente, olha só essa descrição do filme Link Perdido. Eu acho que eu vou achar esse filme. Olha só esse pôster do filme Rambo, até o fim. Exterminado do futuro, desse filme sombrio. O filme abominável. Gente, é esse filme que eu vou assistir hoje. O filme Zubiland, Atire Duas Vezes. Angry Birds 2, o filme. Dora e a Cidade Perdida. Eu acho que eu vou achar esse filme Dora e a Cidade Perdida. Divaldo, Mensageiro da Paz. Zubiland, Atire Duas Vezes. Coringa. Ela Disse, Ele Disse. Exterminado do Futuro. E também Malévola, Dona do Mal. Nossa, a gente vai estrear muito filme bom neste ano. O que eu falo em todos os episódios. Gente, olha só essa display de chão do filme Coringa. E também essa display de chão do filme Angry Birds 2. Nossa, a gente vai estrear muito filme bom neste ano. Como eu falo em todos os episódios de Desbravando no cinema. Gente, olha só essa display de chão do filme Projeto Gemini. Eu acho que esse filme deve ser legal. Gente, olha só esse pôster do filme Exterminador do Futuro, Deixando Sombrio. Família Adams. Maria do Caritó. Dora e a Cidade Perdida. E Mudder. Nossa, a gente vai estrear muito filme bom neste ano. E, gente, olha só essa display de chão do filme Frozen 2. Eu acho que eu vou achar esse filme no ano que vem. Pronto, gente. Já estou indo para a sala de cinema, porque já já o filme já vai começar. Gente, olha só essa display de chão do filme Link Perdido. Eu acho que eu vou achar esse filme. O pôster do filme Medo Profundo. Os Parsas 2. Os Cangaceiros. Playmobil, o filme. Star Wars, a sessão Skywalker. Nossa, a gente vai estrear muito filme bom neste ano. Gente, olha só essa display de chão do filme Medo Profundo. Maria do Caritó. A sala Play Extreme. O pôster do filme Link Perdido. Invasão, o serviço secreto. Frozen 2. Reino Gelado, a Terra dos Espelhos. Nossa, a gente vai estrear muito filme bom neste ano. Gente, já estou indo para a sala de cinema. O filme já está na estreia. Ó, gente, tem que desligar, porque já já o filme já vai começar. Só anda no Corre Corre. Tem que ficar mais aqui em casa com a família. É, menino, com certeza. É ele, é o Yeti. Avisa o Sr. Burmish. Sim, o que você fez? Ele não é perigoso. Olha só, é o Yeti. Show. Nossa, gente, que legal esse filme, sabe? O filme é abominável, nossa, gente. Esse filme é bem bonito. Eu recomendo que vocês assistam. E, gente, é só isso. Se você gostou desse vídeo, mete o dedo nesse like. Que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E, gente, mais uma coisa. Se você não meter like no vídeo, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos. E, gente, obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.